Há 15 dias, Andressa passou por um grande susto ao ter a conta do WhatsApp invadida. Se passando por ela, os criminosos pediram para um dos contatos pagar um boleto bancário no valor de mil reais. Por sorte, a quadrilha demorou em encaminhar o documento. A vítima desconfiou e ligou para Andressa. Foi então que as duas perceberam que se tratava de um golpe. Eles ligaram para a única pessoa com quem eu falava em dinheiro no meu WhatsApp e eles ligaram, conversando com ela, num assunto totalmente sem sentido, como se realmente não fosse eu. Aí eles ligaram, mandaram mensagem e perguntaram. Ah, tu tem como pagar esse boleto assim para mim? Aí ela disse assim, tem, eu me envio o boleto. Aí demoraram muito enviar o boleto para ela e ela teve a atitude de me ligar. Ela disse, Andressa, cadê o boleto? Eu perguntei que boleto. Ela disse, tu não está conversando comigo pelo WhatsApp? Eu falei, não. Aí nesse momento eu me toquei que no momento que eles estavam pedindo um código de atualização, eles estavam clonando o meu WhatsApp. Essa dentista passou pela mesma situação, mas infelizmente não teve a mesma sorte de Andressa. Ela teve os perfis do Facebook e do Instagram hackeados. Os criminosos usaram as contas dela para pedir dinheiro dos contatos de Estela. Foram oito pessoas que fizeram transferência, enfim, transferência e pagamento de... O que eu sei, né, porque eu acho que algumas pessoas, depois assim, no decorrer do tempo, eu fiquei sabendo que tinha mais algumas pessoas, mas que falaram comigo, foram oito pessoas e foi mais ou menos um prejuízo de 10 mil reais. De acordo com a célula de inteligência da Polícia Civil do Ceará, mais de 5 mil pessoas foram vítimas desse tipo de crime no Brasil só em 2018. Em nota, a Polícia Civil informou que em Roraima não há delegacia especializada e que crimes cometidos em plataformas virtuais são classificados como estelionato. Depois de sete dias, Andressa conseguiu recuperar a conta do WhatsApp. Já Estela, após muito trabalho, conseguiu se livrar do golpe. Esse técnico em informática explica que crimes como esse se tornaram comuns e dá dicas de como não cair no golpe. Assim, é bom você nunca ter a mesma senha para tudo, porque se tiver uma única senha que você consiga, se eles conseguirem acessar essa senha, eles vão ter acesso a todas as suas contas. Então, sempre tenha várias senhas, nunca use a mesma senha. Outra coisa também é ter muito cuidado com o que baixa da internet no celular, principalmente Android, que é um sistema aberto. Baixou algum arquivo que ele possa ter acesso a suas informações, ele vai conseguir hackear, então tenha bastante cuidado com o que baixa. E tem um antivírus no celular, pago, por favor, não usar muito barato, porque vai vir muita propaganda, mas essas são as nossas principais dicas.